Eu vou me apresentar. Oi, pessoal. Então, nessa palestra eu vou falar sobre o OpenRP, que, pra quem não sabe, é um RP escrito em Pyro, e é uma das alternativas de RP em Pyro. Eu trabalho na Proge, bom, quem sou eu? Eu sou programador no Python desde 2000, sou membro da comodidade desde que eu lembro, e desde que eu acho que existe, eu já trabalhei com Plony, já trabalhei com outras coisas de Python, e agora estou trabalhando na Proge, e, bom, vou falar quem é a Proge. A Proge é uma empresa de gestão empresarial, uma empresa nova, assim, tem dois anos só, é a parceira oficial da OpenRP da Bélgica, que é um software belga, que eu vou falar aqui um pouco, tá? O RP é feito em parte, ele é um software belga, já tem grandes clientes, a da Anony, eu acho que é a maior cliente, tem a Singa também, que também é nosso cliente, tem vários outros clientes grandes, tem mais de 800 desenvolvedores no mundo todo, tem uma equipe grande na Índia, tem uns caras na Espanha, a Came2Camp, tem, no Brasil tem duas empresas, tem nós, a Proge, tem a Crédia, que foi quem começou a localização brasileira. Eu acho importante dizer também que a localização brasileira do Open está completa, é um sistema de impostos, e toda essa burocracia brasileira está pronta e funcionando no Open, nota fiscal eletrônica e tudo mais. O que mais seria legal falar do Open? Seria legal ver, vocês usam RPs nas empresas de vocês, vocês usam, e vocês sofrem com o que vocês compraram? Ah, Oracle é ótimo, é. Pois é, Oracle tem o tal, é Business One, né? Eles têm um RP que não é muito bom, porque eles têm que fazer tudo em Oracle e Java. Então, é uma boa alternativa para quem está precisando de um RP e para quem está querendo entrar. Quando eu entrei na Proge, eu achei, mal, vai ser um dinheirinho que vai resolver o meu problema de grana, mas a empresa vai acabar daqui a pouco, porque é um RP novo no mercado super saturado, que é o mercado de RP brasileiro. Não, na verdade o mercado de RP brasileiro é super insaturado, porque a gente tem empresas grandes, que eu não vou dizer quem, mas cobram muito caro e não entregam. O voltamento tem projetos que começam com 100 mil e vão até 1 milhão e não terminam o software. E sai, a SAP também cobra 2 milhões por software e às vezes também não entrega. Então, na verdade, é um mercado bom. E tem os softwares pequenos de caixa, inclusive um dos meus chefes era dono de um. E eles são bons, mas são para coisas muito pequenas. Por exemplo, a maioria deles é em Delphi, roda no desktop, o RP roda na web ou desktop, pode escolher. Mas a escalabilidade dele é muito maior, o número de coisas que ele tem prontas é absurdamente maior. E como é que são feitas essas coisas? O que eu queria falar aqui hoje é um pouco de como desenvolver para o RP. Eu supus que a maioria de vocês são programadores Python e que estão interessados em ver a coisa funcionando. Então, a ideia do looping tem, eu acho que são uns 170 módulos que a gente usa na Proge, mas existem mais que são desenvolvidos e estão espalhados pelo mundo, porque como é open source, tem todo tipo de coisa que vocês conseguem imaginar. Outro dia eu descobri que ele tinha, como é que é? Mandar SMS quando alguma coisa acontece na parte de produção, que eu nunca tinha ouvido falar, eu achei tão legal. Tem MRP, tem essa parte de venda, CRM, tudo isso tem. Se vocês conseguirem imaginar que vocês precisam de um RP para, tem. Então, vamos direto para como é que se desenvolve o open RP. O desenvolvimento interno do servidor, o open RP é um grande framework de fazer software, mais ou menos como o ZOOP, só que bem mais simples. Isso é bom e ruim, o ZOOP tem umas coisas que são bem arquiteturadas e são muito interessantes, que seria interessante trazer para o... Então, ele é desenvolvido por módulos. Esse framework, um módulo é nada mais que uma pasta, que nem um módulo Python, só que ele tem um underscore, underscore, open RP, underscore, underscore. Ele tem que ter o init, porque ele tem que ser um módulo Python, e a única obrigação de um módulo do open RP é ter o underscore open RP e ter o init. No init, você precisa importar todos os seus objetos que você implementou para a sua aplicação. Isso vocês vão ver quando eu mostrar um pouco de código. Vamos lá ver. Vou abrir um módulo que eu fiz aqui. Por exemplo, esse módulo é a localização brasileira do módulo RH. O init dele... Não está muito bom de ver. Eu vou ver aqui, só um minuto. Ah, é aqui. Call a skin. Alguém lembra de alguma boa? Que seja com o branco? Não, não caiu. Ah, era o que eu estava saindo. Hum? Cobalt? Ah. Melhorou. É, melhorou. Mas vamos ver. Eu tenho quase certeza que alguma dessas é por aqui. Ah, não. Ah, ficou bonito agora da praia. Então, tem um... Eu não entendo isso de projetos GNU ou GPL, que tem que ter esse header absurdo no começo. Mas, na verdade, o init só importa o módulo HL, que é onde eu implemento tudo. Vamos ver o open RP, que é onde o módulo é descrito. O open RP é um arquivo que tem só um dicionário dentro, poderia ser um JSON, por exemplo. E ele só tem a descrição do que o módulo faz. Então, tem umas coisas de metadados, meu website, todas as bobagens. Tem o que que ele depende, então tu pode descrever no teu módulo, tu depende de outros módulos, ele vai instalar além desses outros módulos, se tu ainda não tem eles instalados. Tu não pode depender de uma versão específica, isso é um problema e uma vantagem, porque todos os módulos tem que estar suportando a última versão, senão eles estão quebrados. O init XML são arquivos de XML que são dados ou views que precisam ser carregados quando o módulo é instalado pela primeira vez. E o update são módulos que são carregados a cada vez que tu atualiza um módulo. Então, a maioria das coisas fica no update XML. Demo XML é onde tu põe dados de exemplo, e tu pode botar dados de exemplo com uma referência, e aí se tu troca o dado de exemplo, ele vai trocar na base quando fizer o update. Se tu usar, pode botar esse XML, mas pode ser CSV também. Se tu usar CSV, ele não tem esse controle, não tem esse controle de referência. Aquela vez que tu mudar os dados, ele vai adicionar mais dados na tua tabela. O arquivo de teste é uma coisa que eu vou falar depois, ele tem um sistema de teste dele, que é muito ruim, e eu vou explicar porque depois, então não tem nada. Tu disse que o módulo pode ser instalado no sistema, porque tu pode desabilitar o módulo por aqui, e tu diz se ele dá ativo ou não. Isso não é muito interessante, é muito complexo. Tá. Como é que ele funciona? Ele tem um YM, ele tem um mapeador de objetos para uma base racional. Uma base no Open, ele usa Postgres como base de dados, então ele mapeia um para o outro. Então, deixa eu ver... Cadê? Onde é que eu... Ah! Então, uma classe no Open, todas as classes do Open, eles também herdam de ASV da classe ASV. E ele usa, em vez do sistema de herança padrão do Python, ele usa esse underscore inherit para te dizer de quem tu herda. E essa herança funciona assim. Se tu diz que tu herda de uma classe, como eu disse, hr.employee, e não digo que ela troca de nome, tem underscore name que aqui não tem, se eu não digo um outro nome, ela adiciona o que eu fiz naquela classe. Então, funciona mais ou menos como um sistema de Open Classes, onde eu adiciono coisas. Então, essas colunas que eu estou adicionando, vão ser adicionadas na classe hr.employee que já vem no Open. O legal disso, de ser com esse esquema de strings e tu dizer quem tu herda, é que vários módulos podem herdar dessa mesma hr.employee e adicionar coisas no empregado. E eu não preciso conhecer todas elas, se eu não precisar chamar nada de outro módulo. Se chamar, eu ponho que eu herdo lá. Tem a descrição de colunas, que é meio comum para quem programa em Django ou usa algum rm. Tu tem a descrição dos campos. os campos. A única coisa mais diferente dele é... eu não sei se eu tenho algum aqui... não tem um. São os campos de função, que eu não vou explicar porque eu achava que essa apresentação era de uma hora e só de 30 minutos, então é meio complicado. Eu escrevi uns decorators para melhorar esse esquema de callbacks, eu já vou explicar como é que funciona. Vamos ver mais alguma coisa. Ah, tu pode adicionar constraints, que são constraints... tem o SQL constraints, que são no banco, e tem os constraints que são no nível do OpenRP. Então, tu pode pegar erros, tanto que tu só consegue descrever em Python, por exemplo, alguma semântica que não tem no banco, alguma semântica que tem os objetos, ou coisas que tu pode descrever no banco, por exemplo, que CPF tem que ser único, tu pode descrever direto em SQL, e aí ele vai adicionar no Postgres com um constraint no Postgres. O que é legal porque daí, mesmo que outras coisas acessem a base ou que acessem com SQL direto, não vão conseguir alterar. A outra parte ruim do sistema de objetos do OpenRP é que tu precisa criar um objeto na instância da classe que tu declarou. Só na criação da classe é que ele faz toda a mágica dele de importar, ver quem tu erda, adiciona métodos, adiciona campos. O OpenRP tem um sistema de views, como ele tem tanto a interface web quanto a interface desktop, a interface desktop é feita em GTK e a web é um web service. Tá mudando no 6.1, então eu não vou descrever muito como ela é. Só que eu posso dizer que na nova do 6.1 é HTML5, usa bastante JavaScript, é bem legal. E é só o que a gente vai usar lá na Prod. A gente vai desistir da GTK porque é menos base de código pra dar problema. Só existe um jeito de realmente diminuir bugs no sistema que é diminuindo a quantidade de código. Então a gente vai fazer isso, vai eliminar os clientes. A não ser que algum dos nossos clientes peça, tenha alguma coisa. Mas é muito rápido o novo, então teoricamente não é um problema. Bom, a descrição então não é baseada nos widgets do GTK ou da web. Só descreve como é que é o campo e tu compartilha ele numa grid. Então eu digo ali, ah, um grupo tem duas colunas, ocupa duas colunas e ele tem duas colunas dentro dele, vai conter tal coisa. Por exemplo, eu posso dizer que ele ocupa oito colunas e tem tamanho seis, na verdade, dentro dele. Tu descreve quanto ele usa externamente da grid maior que tá por fora dele, e quanto ele dá de grid pros elementos que são postos dentro, o grupo. E os fields, tu descreve os seus fields que tu vai usar. Nessa descrição de fields tu pode dar só um nome e ele vai pegar tudo da base, ou tu pode dar também propriedades pra esse field que só vai ter nessa view. Por exemplo, um campo pode ser read-only em algumas views, mas na view principal onde tu adiciona dados ele não é read-only. Então isso é um tipo de coisa que tu pode fazer. Mas tem várias outras. Por exemplo, tu pode computar dados também. Por exemplo, aqui no título de eleitor, quando o cara digita o título de eleitor vai me chamar um change, que é um callback. Eu tinha mostrado ali o código, deixa eu mostrar no callback. Aqui tem um on-change título de eleitor, por exemplo, ele vai montar uma barra no título. É bem simples esse callback. Esse meu decorator que eu fiz simplifica bastante as coisas, mas é isso. Pra cada um dos títulos de eleitor... Ah, esse é um grande detalhe pra quem algum dia quiser virar desenvolvedor do Open. On-change, todos esses callbacks estão descritos ali na view, só que essa view não é executada com um objeto só. Que tu tá vendo na hora, quando ele tá sendo executado na maioria das coisas do cliente. Mas enquanto a base tá fazendo o update, às vezes a view é chamada com vários objetos ao mesmo tempo. Então o teu callback tem que suportar tanto receber um, como receber vários. Eu vou mostrar aqui. Format-1, ele recebe quase todas as funções no OpenRP, recebe em três campos. CR, o ID e a IDs. CR é o cursor no banco de dados, no Postgres. O ID é quem é o usuário que tá usando essa view, que vai ser um inteiro que mapeia lá na tabela de resusers. E IDs são quais campos isso tá sendo editado. Quais objetos estão sendo editados no banco. Ele não materializa os objetos que nem no jungle ou qualquer coisa assim que tu passa direto ao objeto já carregado no banco de dados. Ele passa pra ti só os IDs. Por que que ele passa só os IDs? Porque ele também que vai te passar outros valores. Ali eu, por exemplo, tô recebendo um valor. Então eu recebo o valor daquele campo. Então eu não preciso materializar do banco todos os dados. Eu pego só o valor daquele campo porque é o único que eu preciso pra validar. Então pra validação eu recebo um campo só, faço os cálculos que eu tenho que fazer e retorno. Então, se tu quiser materializar, tu precisa executar uma função, uma API dele, que eu vou mostrar em algum lugar aqui que tenha já sendo usado. Ah, esse aqui não tem. Qualquer um desses vai ter um atualizado deles. Não se preocupe. Aqui. Ele vai fazendo um self-pull-get-product-to-om. O que acontece? Como tu descreve, tipo no plony tem get-portal-tool. Aqui no opennv tu tem uma coisa que é. Tu diz pra ele pegar um objeto que tu só sabe o nome. Por que tu só sabe o nome? Porque esse objeto, o product-to-om, é uma tabela que pode ter sido adicionado várias outras coisas nela. Então tu não sabe em que estado ela tá agora, então tu pede em tempo de execução que tu precisa dessa tabela no formato que ela tá agora. Depois de pegar o objeto dela, eu dou um browser também. É, nesse caso eu não precisei. Eu devo estar usando em algum outro lugar ali. Mas, ou na minha própria, ou no om-object, eu executo o browser que, na verdade, materializa o objeto. Eu faço os IDs que eu quero e ele me retorna uma lista de objetos materializados do banco. Aí vão ser objetos que tem atributos que são os valores da tabela no banco. Essa é mais ou menos a API do opennv. Eu vou mostrar um pouco mais da localização, pra mostrar como as coisas são implementadas. Ah, é importante. Tem traduções também. O opennv funciona com um sistema bem interessante de tradução, ele é completo. Então, tem tradução pra várias, várias línguas. O que nos importa é ptbr, a tradução é boa. Tem alguns detalhezinhos, mas a gente já meio que corrigiu a maioria deles. E a gente tá sempre corrigindo. Geralmente, o meu update do código do opennv é 90% de traduções. Porque tem muita gente mexendo e tem sempre alguém criando uma tradução nova. Então, tu vai ver, tu me manda escolha em algum lugar aqui. Funciona exatamente do mesmo jeito do getText. Tu importa... Ah, esse módulo... Não vou lembrar de um tempo. É o account, o account tá. From, to, 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 to. Então, quando tu precisa traduzir alguma coisa, funciona que nem o getText. Tu executa uma função, põe a tua string em inglês e ele vai procurar na base de tradução por traduções. O legal é que o open, na interface web, tu pode modificar a tradução. Se tu achar que, por exemplo, a nossa tradução de estoque era armazém. Porque pra empresas muito grandes, elas geralmente tem armazéns pra estoque. Mas se tu tem um estoque pequeno, tu quer geralmente estoque. Então, tu mesmo pode customizar a tradução. Também pode customizar a maioria das views direto na interface web, se tu entender como é que o XML funciona. O open tem uma documentação muito boa. Eu falei aqui de uma view, posso mostrar algumas outras. Ele tem um sistema muito interessante e bom de herdar views. Onde tu pode dizer, essa view herda de uma outra cloud e ela substitui algumas coisas dela. O padrão é substituir, por isso isso aqui não está explicado. Mas essa seção notebook, page e field, ela está substituindo, tem um notebook, tem uma seção de notebook no account view journal. Então, ele está trocando ela por, trocando não, adicionando, adicionar é o padrão. Está adicionando na notebook, no page com uma string ldznbr, pra botar algumas coisas da tradução. Isso a gente está mudando também no open. Hoje em dia, várias coisas da tradução estão numa aba separada no open. e a gente está tirando isso, adicionando nas outras apas que já existem no open. Isso vai ser interessante pra ficar um pouco mais simples pros usuários normais, que não tem ideia do que quer dizer ldznbr. Vamos ver. Eu acho que com isso, na real, com isso que eu falei, já dá pra ter uma ideia boa de por onde começar. A documentação do open é bem completa. Só que o problema que eu achei a primeira vez que eu fui desenvolver pro open, é que é muito devagar. A documentação começa explicando uma coisinha, e tu precisa fazer um módulo inteiro, e ela é muito longa, ela não tem um tutorialzinho, ela não te mostra, ó, isso aqui é um campo, tu precisa de uma view, tu precisa adicionar. Então, basicamente é isso. Tu vai fazer as views pros teus dados que tu está criando, tu vai ter o .periflum que tem a descrição do teu objeto que vai ser na base, e tu tem também dados, tu pode ter, tem um data aqui, não, esse aqui não tem. Data, tu vai ter dados que tu quer botar de template pra tua base. Então, é basicamente dados que são ou CSV ou XML, ou IAML, todos podem ter IAML também. Então, é basicamente isso. Views, a definição do RE e o coiso. Se vocês precisam alterar alguma coisa do servidor, pra ter uma ideia, até hoje a gente nunca teve que alterar, corrigir nenhum bug no servidor. Então, o Open é bastante estável. A gente já teve que corrigir alguns problemas em alguns módulos, mas, principalmente na localização, bastante coisa, mas o OpenRP é bastante estável. Eu até hoje nunca tive, eu já li de quase todo o código do OpenRP, por um outro detalhe que eu vou falar agora. Mas, nem vale a pena entrar muito no código do OpenRP, se alguém ficar interessado, ah, eu quero fazer uma coisa nova, genial para o OpenRP, não sei como, fala comigo, eu tenho uma boa ideia de como é que o NaNova funciona. Mas, não é tão interessante. Tá, a gente viu o OpenRP Views e tudo mais. Qual o grande problema do Open que tinha antes da gente começar a trabalhar com eles? O framework do padrão de teste no OpenRP é muito ruim. Ele tem três problemas, não, dois problemas principais. três. Os testes são XML. Isso é um problema gravíssimo para mim, é como um, né, é uma dor. Tu escreve o teste em XML em teste de Python. Tem uma linguagem linda que tu usa para desenvolver todo o OpenRP, o OpenRP todo é feito em Python e é lindo, quando tu precisa resolver alguma coisa e tu entra dentro do PDB. Tá tudo lá. E o teste tá num XML louco que tu precisa escrever. Obrigado. Segundo problema dele. Um teste que é meio que são codependentes, ele não tem suporte à transação. Ele executa todos os testes que tu quer, e depois disso remove toda a transação, então dá um rollback total de tudo que tu fez, que é interessante, mas ele não faz a cada teste. Então, acontece de um teste depender de outro, o que é algo inaceitável em TDD e inaceitável em teste, porque tu precisa ler todos os testes do software pra conseguir entender como é que ele funciona. Sério, XML. Sério. E no meio do XML tem uma parte que se chama eval, e aí tu enfia um pouco de código Python no meio do XML. Sério. Tá. Eu desenvolvi um plugin pro PyTest, que pra mim é o melhor framework de teste pra quem nunca usou. não tem muito o que ensinar, o código é simplíssimo, eu acho que eu tenho os testes aqui bem pequenininhos. Vamos ver aqui. Eu removi os testes, não acredito. É, não, removi os testes dessa máquina, pessoal. Mas, os testes são só a sete. Bom, olhem a documentação do PyTest. É muito interessante. É melhor do que o Unity Test, é mais simples, e é Python puro. A minha framework, Python RP, é um código bem pequeno, tá no GitHub, e ele faz o quê? Ele emenda umas coisas no OpenRP pra levantar o OpenRP e rodar cada um dos teus Unity Test numa transação. Que nem o Django agora, é assim. Roda um teste numa transação, dá rollback naquela transação. Roda outro teste, dá rollback. Isso faz com que rodar teste passa de ser uma atividade que leva tempo, e um depende do outro. Ou leva tempo, se tu precisar levantar uma base inteira cada vez, tipo, o clone leva dois minutos pra rodar, começar a rodar o primeiro teste. Mas, ou levar muito tempo pra montar uma base básica pra tu rodar os testes, ou te levar à loucura por um teste depender do outro. Nesse caso, a tua base de testes do Fea está lá no Postgres, eu conecto nela, roda cada um dos testes do rollback. Basicamente é isso que ele faz, e impressionantemente ele faz em bem poucas linhas. Então eu acho que ele não tem nenhum bug. Certo que ele tem nenhum bug. Então ele tem esse suporte à transação, e a gente tá começando a escrever, a gente tá escrevendo já, a gente tem um módulo de conexão com eSale. Ah, o Open tem conexão com vários eCommerce. Então ele tem conexão com o Joomla e o... Hã? Magento. Magento. E mais alguns outros, que eu não sei o que eu tive que usar. Mas o Magento, o eSale de Joomla, que é o do Joomla, a gente teve que corrigir um monte de coisa, e a gente escreveu bastante teste pra ele, porque ele não tinha zero teste. Então, o Python ORP é muito legal. Tá, eu vou só terminar aqui. Pra instalar o OpenRP, a gente tem na Proj, se vocês forem, a gente tem uma página na Launchpad, que eu não botei o link aqui, porque eu tô sem internet, então eu não consegui pegar o link. Eu sempre google pelas coisas. Então eu me adiante visitar a Proj, Launchpad, e a gente tem o nosso compositório lá. Lá tem install.lernst, é uma documentação que eu tô fazendo, ela tá bem crua, mas ela tem todos os passos pra instalar, usando o virtualenv requirement.cxt. Todos os outros tutoriais do OpenRP usam pacotes na máquina, e uma confusão, e uma complicação que não precisa. O nosso tá bem mais simples, e agora eu tive que refazê-lo umas três vezes, numa máquina que deu defeito, uma máquina desktop que tava dando defeito. Então, eu simplifiquei um monte ele, e agora eu vou botar a versão nova lá. Tá tudo no nosso repositório. Nosso repositório a gente faz tracking da localização brasileira, mas com parcimônia. A gente não pega todas as coisas que estão sendo desenvolvidas, porque tem alguns problemas de documentação hoje em dia, de que alterações estão acontecendo. Então a gente controla bastante, pra só botar coisas que estão dando problema, ou que algum cliente pediu, e que já foi feita. Ou a gente tá fazendo. A grande vantagem do nosso repositório hoje, pro repositório quadrado na localização, é que a gente começou a escrever testes. E a gente quer que tudo que seja novo, seja feito pelo menos pela gente, tenha que ter testes. Então... A última vez que eu testei o OpenRP, é importante falar, ele não funcionava no Python 2.7, não tem que ser 2.6 ou o menor. Tá? Pergunta pra mim alguma pergunta rápida? Ah, várias? Alguma dúvida? A igreja do... Parece que quando eu surprei falar aqui, você demonstra a implementação... É, não deu tempo. É, eu achei que era uma hora. É, eu tô tentando implantar, faz uns 5 dias já. E tô com muita dúvida assim, na ordem que você tava fazendo os nomes, que às vezes eu consumo os créditos no sistema, entendeu? Sim. Eu tô pegando a base oficial. Mas o outro ainda não vai dar esse material. É. É, não. É. O OpenRP tem um problema de ordem de instalação de módulos. Na verdade, não é um problema de ordem de instalação de módulos. É que... É. Tá. Não instala o resto, tá. Tá lá. Se não tiver bom, manda pra mim, eu sou arroba santagrada no Twitter, ou entra na página da Proge, deve ter meu e-mail lá, ou manda e-mail pra suporte ou roubar Proge, e diz, ah, o Leonardo falou que podia mandar e-mail perguntando isso. Porque eu tenho que corrigir no InstalRest. Porque a gente quer... Qual o grande negócio que eu tô dando essa palestra? Por que que eu tô ensinando vocês a fazer um negócio que a gente ganha milhares de reais com? A ideia é que tem ainda muito poucos desenvolvedores no Brasil, não tem uma massa crítica. Mas eu vejo como o Python era vários anos atrás, e a gente quer que tenha essa massa crítica. Então a gente quer que desenvolvedores, gente boa, principalmente gente que escreve teste, pelo amor de Deus, comece a usar o OpenRP pra que a ferramenta seja a melhor e seja a melhor pra desenvolver. A ferramenta é muito boa. Só que, como ela não tem muitos testes, tem vários testes dos caras da Indy e tudo mais, ela não é tão divertida de desenvolver quanto poderia ser. Poderia ser bem melhor. Oi. É... Eu vou fazer uma apresentação do Dryton. Ah, eu quero ouvir. Aí... Eu tenho algumas dúvidas assim, ele foi um fork do ERP, né? Versão 4.1, 4.2, alguma coisa assim. E... A questão de... De poder, o que você pode fazer, o que você não pode fazer em relação a... A OpenRP. Isso. OpenRP assim, questão de... Esqueci a palavra. É... Coisas legais e ilegais assim, que você pode fazer, né? Tá. A maior diferença entre os dois é que... O TOG tem umas limpezas de código. O problema é que eles estão indo por um caminho que eu também não acho que seja certo. É isso que eu... O maior problema é que a gente já considerou usar o Dryton também lá na empresa. Só que ele limpa várias coisas. Só que ele troca uma complexidade por outras. Então, eu não acho que tenha uma grande vantagem. Eu quero ter a tua apresentação pra ter certeza. Mas... Não parece ter uma grande vantagem. A grande vantagem do OpenRP é ter a OpenRPSA, que tá atrás da gente. E eles são... Tipo, a gente tem contato com os caras, liga pra eles e tudo mais. E é um suporte de uma empresa de verdade. E isso é importante pra vender o OpenRP. E ele tem muito mais módulos do que o Triton. Ah, tem... Triton uns 50 módulos ali. 50 módulos, é. O OpenRP tem 170 desses que a gente sabe que funcionam e tem gente usando. Tem muito mais módulos que a gente não toca porque a gente não tem certeza se é bom ou não. Então, tem mais coisa. E que deve ser boa, talvez seja. Se algum cliente tiver alguma necessidade, a gente vai olhar pra esses caras. Então, é muito mais módulos. Só que assim... Agora eu tô tendo uma discussão lá no Framework Experts, lá na lista do OpenRP, do Framework, sobre mudar a API do Open. Eu fiz ali os meus decorators. Eu comecei a escrever umas coisas. E eu tô considerando seriamente... Não fazer um fork do OpenRP, porque eu acho isso loucura. Porque aí tu acaba com o problema de ter 50 módulos em vez de 170. Tu não consegue manter todos. O repositório do Open tem 400 MB. Não consegue suportar 400 MB de código sozinho. Mas fazer uma API melhor, que tu possa usar dentro do teu módulo. E que tu possa decorar outros módulos pra tu chamar eles com essa API nova. E não vai ter um overhead de execução muito grande. Na verdade, vai ser bem pequeno o overhead de execução. Então, isso vai ser legal. Porque daí vai melhorar o Open dentro do Open, sem ser mudando. O sistema de testes também. Eu não forquei. O Open eu não modifico nenhuma linha de código. Tu baixa o Open lá e eu faço um monte de MokenPatch dentro do Open pra funcionar o esquema de teste. Mas eu não modifico uma linha de código. Agora saiu... Eu fiz pro 602, passou pro 603 e continuou funcionando. Eu até fiquei impressionado. Continuou funcionando, mas... Mas é isso. A ideia era essa. Era continuar funcionando. A gente sabe que não é bem assim com o software, mas... É legal quando acontece. Então, essa é a vantagem. Mais módulos. Muito mais desenvolvedores. Isso. Tem uma possibilidade de melhoria dentro do próprio Open RP. Eu vejo essa luz no fim do túnel, assim. Só mais uma dúvida. Em relação... Web. Web é só Zope Plone. Assim... Pra importar o módulo, o servidor. Pensando no Open RP, a parte do servidor. Você importa ele como módulo? Como que é pra você trabalhar com outros... Com outros... Client Sign? Pra... O Open... Tipo, como ele conecta com a Genv e com o Excel, por exemplo. Com... 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 O Open RP, também... Pra... A gente tá... A gente tá botando a nota fiscal eletrônica pra enviar direto. Enquanto ela usa... Aquele serviço da receita, lá. Um applet... Um solter em Java pra mandar. A gente tá fazendo pra mandar direto e aí vai usar a Sope. Porque os... A receita é Sope. Então, tu pode usar qualquer coisa do Python pra chamar qualquer... Outra coisa. O módulo do... Web do Open RP, chama o Open RP usando um protocolo dele chamado NetRPC. Que é meio parecido com os RPC pra quem trabalha com os outros. E o que é restrito que eles falam no cliente que... Tem uma certa restrição da parte cliente? Não... Não tem translação nos clientes. Ah, tá. Os clientes... O jeito que tu acessa o servidor do Open, tu usa... Ou o XML RPC ou o NetRPC. Tu não tem controle da translação do lado do cliente. Por isso já existia uma ferramenta que é... É complexa. É um jeito de chamar o Open RP do Ruby usando a interface do XML RPC. E aí, com isso, usar o Cumber pra desenvolver testes e o RSPack, essas coisas de Ruby, pra desenvolver testes pro Open. Eu achei loucura. Porque eu não quero escrever meus testes em Ruby. Sabe? Não parece certo. E... Ele não tem controle de translação também. Porque, pra uma view, pra um cliente de ETK que tá ali acessando os dados, não tem o controle da translação, não tem problema. Porque se tu precisa do controle da translação, tu chama um método no servidor que faz lógica de negócio que precisa de translação. Mas, pro teste, tu precisa testar tudo. Então, tu não pode, pra tudo que tu quer testar, desenvolver uma implementação no servidor e chamar ela pra ela fazer controle de translação. Então, esse é o negócio. O protocolo do Open não tem translação pros clientes. Mas não é um problema pra usar. Não dá erro, não grava coisas. Não é tipo, coisas que não tem translação. Ele não tem translação na comunicação entre o cliente e o servidor. Mais uma e depois a gente tem o horário de almoço, só pra avisar. E as duas horas, pediram pra todo mundo aqui na sala do Keynote. Que tem o Keynote, mas tem alguma coisa antes do JS. Quem tá falando isso, é. E quem conhece o JS sabe que não vai querer perder, ou qualquer que seja coisa que o JS vai apresentar. É, vai ser divertido. Só pra falar mais uma coisa antes de terminar. Eu tô organizando, você vê a camiseta vermelha, pra organizar as Lighting Talks. Então, se alguém quiser fazer uma Lighting Talk, tem que falar comigo. E eu vejo se eu deixo ou não. Não é nada, brincando. Tá de todas as salas? Lighting Talks vai ser em uma sala só, vai ser na sala aqui do lado, pra lá. E vai ter, a palestra acontecendo ao mesmo tempo, vai ter uma Lighting Talks por dia. Eu não sei como é que o Eric ficou, ele falou que vai avisar todo mundo de tarde. Mas a minha ideia sempre é, quando organizo a Lighting Talks, a partir... Tu só pode se matricular pra falar no mesmo dia que tu se matricula. Por exemplo, hoje tu só pode pedir pra falar hoje de noite. Então, assim pra ficar mais espontâneo. Pra quem não sabe que a Lighting Talks são palestras de 5 minutos. Tá aberta as inscrições, se alguém quiser falar 5 minutos sobre qualquer coisa. Inclusive o Ruby, inclusive o XML. Então... Eu acho que o último... Eu tenho que resolver o negócio no último dia, porque no último dia é o primeiro horário do que ontem. No dia Lighting Talks. É, pois é. Isso é legal, mas tem que ver como a gente vai resolver isso aí. Provavelmente o que a gente vai fazer vai ser uma Lighting Talks maior, e aí a inscrição vai ser no dia anterior. Porque aí é bom, já teve dois dias, todo mundo já conversou. A ideia da Lighting Talk é assuntos que parecem interessantes no corredor, trazer eles pras outras pessoas. Então... Vem. E faz o primeiro. Eu vou repetir uma pergunta que eu respondo na frase anterior, que é a respeito... eu sou um teste freak, eu digo que a letra de 3D é forte. Muito bom. Pra isso aí a gente... E como é que... Como é que a abordagem pra eu conseguir fazer teste que tem integração com o ARP, do ponto de vista de eu poder ter um estado que pode ser determinado, assim, no ARP? Tipo, é... Por exemplo, hoje a gente, na empresa do trabalho, a gente usa um ARP, que é... Você sabe bem, está no conselho de órgão. Você enfiou um dado lá dentro, você nunca mais tinha. É possível testar alguma coisa assim, dizendo por um conselho inteiro. É... O que a gente já está fazendo na APROG, é... Quando dá algum problema, a gente faz um dump do banco, carrega no cliente, e como o nosso negócio se executa com transação, a gente pode testar os dados. Como tu pode fazer e-log de transação no Postgres, tu pode desfazer transações. Você pode voltar no ponto do tempo que tu quiser, que deu defeito, e aí executar os testes em cima desse ponto. Então... Pra um cliente testar, você recomenda fazer dando da mesma forma que você faz pro modo? É... Eu... É... Eu faria com a API do Open. Hoje, eu faria... É meio mais trabalhosinho, mas é bem mais fácil de reproduzir, fazendo com Python uma OERP ali, PyTest OERP, fazer os testes unitários com PyTest, usando a API do Open, do servidor do Open, e aí executar e, né, fazer dar erro... Ah, mas aí tem uma API da pra mocar também. Hã? Tem uma API da pra mocar também, não? Dá, não, dá, dá. Não só dá, como o PyTest OERP precisa mocar um monte de coisa, porque ele precisa modificar e petear umas coisas loucas, fazer uns monking patch, e trocar umas coisas por mock, e fazer um monte de coisa porque senão o Open não levanta sozinho. E... A gente usa. Nos nossos testes, por exemplo, a gente tem que comunicar com o e-sale, eu não comunico com o e-sale do cliente, porque senão, né, eu vou começar a botar produtos na loja virtual do cara aqui, sendo um produto de teste, tipo, um milhão de reais, produto de zero reais, e aí ele não vai gostar se vai comprar. Bacana. Obrigado. Depois eu vou te fazer mais perguntas. Ah, sim. Falem comigo depois. Obrigado. Obrigado. Obrigado.